preparados para mais um passeio estava olhando aqui nos meus arquivos achei esses vídeos antigos vou compartilhar com vocês estava no aeroclube do brasil fui dar um passeio de avião sobre o rio de janeiro então vamos lá esperando a aeronave fica pronta aqui no aeroporto jacaré paguá onde vamos fazer o passeio nessa aeronave ppkbg onde o comandante marcelo maurício que vai ali atrás passando agora está fazendo os preparativos e assim que tiver tudo pronto nós vamos decolar finalizado todos os preparativos da aeronave então o piloto marcelo maurício vai puxando a aeronave preparando a gente se encaminhar para a pista de decolagem a aeronave parece leve está puxando ali com um puxador vamos aqui cruzando a aeronave passando aqui pela frente o céu foi deixar lá o puxador no hangar e agora retornando vamos entrar agora na aeronave vamos seguir aqui bote pé aqui vamos adentrando agora estamos aqui dentro da aeronave é você ajusta o banco para a posição do banco igual banco de carro embaixo aqui tem uma abaixo do banco tem uma alavanquilha é mais confortável ficar mais para trás né chega um pouquinho do vento se eu for para pegar tá bom então tá ótimo beleza então o motor do teco teco foi ligado vocês podem ouvir aí tec 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 parece um brinquedinho que vai voar mas vamos ver o que vai acontecer encaminhando aqui para a cabeceira de decolagem e vamos vamos seguir aí o coração está batendo aqui primeira vez que estou voando no monomotor é isso aí agora a decolagem pronto? quando o ônibus e o ônibus não, não é um minutinho é isso aí não é um minutinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá . 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ele está falando ali sobre o Cristo, aqui embaixo do Pai de Guanabara. Então vamos passar o Pão de Açúcar e estamos indo em direção ao Corcovado. O Corcovado ficando mais perto agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Essa bela paisagem na Baia de Guanaguara com o Pão de Açúcar e agora já bem pertinho Aqui do Corcovada Agora você pegou no Maracanã, podemos ver o estádio, Maracanãzinho, sede de barro Isso aí é o antigo Maracanã, agora ele já está reformado, está um pouco diferente Maracanã, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Maracanã A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL